Não deixe de conferir no Facebook Yamanin Artis Caricaturas em estilo mangá Música Música Essa é a casa de um dos meus amigos O André E ele foi lá, gravou o ensaio Entendeu? E no dia também da apresentação Ele estava lá com a gente, dando maior força E ele fez o nosso áudio Da nossa apresentação Foi uma apresentação Que hoje não teve voz nenhum Mas a gente fez com Fundo musical E a gente fez uma interpretação Desse fundo musical E que vocês podem conferir Inclusive está no YouTube dele Tá bom? E é isso Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau 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 Tchau